oi ficou sujo e agora tá me vendo melhor gente é o seguinte tem uma galera forte me mandando mensagem perguntando sobre o programa é a galera que sabe que o projeto já muito 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 tempo já fiz inúmeros projetos e quer saber qual software uso qual que eu não uso qual que você indica qual que você não indica que você já usou ao longo da sua vida pois é você não me conhece eu sou elena rodrigues conhecida também como dama do gesso menino já projetei tudo que você possa imaginar agência de banco shopping teatro hotel cinema casa normal galpão fábrica vestiário refeitório até pipe alguma coisa eu fiz gente que que acontece eu vou te contar o segredo e esse bloco aqui do papo com a dama é exatamente para isso segredos revelados pois eu vou te contar um segredo que poucas pessoas contam não adianta nada você saber o programa que eu uso que eu usei que eu recomendo se você não dominar o sistema se você não souber certinho tintim por tintim como é que o dimensionamento tem que ser feito como é que ele se comporta qual norma utilizar como fazer os cálculos qual parâmetro como é que a distribuição de carga vai ser feita então não importa você ter um melhor programa se você não souber essas coisas entendeu então o que acontece você tem que dominar isso para conseguir fazer um bom projeto e o que eu posso te dizer quando eu comecei a projetar eu não tive muita opção porque eu tinha a máquina da frame card então eu tinha que usar os softwares que são conectados à máquina então automaticamente eu aprendi os softwares da frame card eles tinham um software para dimensionamento que é o structure é o frame card structure ok e tinha um software para modelagem das peças de fabricação que era o frame card de teia e o que é bacana eu gostei muito viu gente por ser uma empresa que vem de máquina vem de solução vem de material software dele gente olha então só tem muito 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 molezinha de utilizar mas o que foi bacana é um programa simples de usar mas que eu só consegui dominar depois que dominei essas questões que eu falei pra você agora pouco e vou te ser bem sincera gente eu tive que ir pra nova zelândia sério tipo pra nova zelândia aprender isso eu não esqueço que eu fiquei um ano batendo cabeça né com projeto com um programa e nessa época a gente não tinha acho que a norma de chiframe tinha acabado de ser lançada comecei a projetar antes de ter norma de chiframe 14762 e aí o que que acontece eu fiquei um ano batendo cabeça e chegou uma hora né que eu fui falar para o meu pai pai eu não aguento mais bater cabeça porque eu trabalho com a minha família né eu não acabei não aguento mais bater a cabeça vão procurar ajuda eu preciso de alguém para me treinar em projeto e foi que ele procurou o pessoal da empresa do software né a frame card falou a gente a prisão de ajuda de treinamento como é que a gente pode fazer eu fiz um intercâmbio eu fui lá para nova zelândia fiquei dois meses e aprendi a projetar com eles bacana fiquei muito especialista na ferramenta deles o frame card structure e o detailer né que era o conectado à máquina que a gente tinha mas também tive todo embasamento necessário para utilizar outros programas né então por exemplo tinha coisa com structure né coisas mais complexas ele não conseguia fazer e a gente tinha que usar qual programa o sap 2000 sabe de modelagem que vai lembrar de finitos uns para na OED se analisa de segunda ordem essas coisas então sabe faz então sabe o outro programa que a gente usava para fazer as modelagens que o frame card structure não fazia isso é importante você entender e vou te dizer que até a maneira que eles mencionam a normativa deles é diferente da nossa e o programa deles segue a normativa de quem de lá pois é então aos poucos ao longo do ano depois que eu fiquei especialista em estilo frame lá tinha ido já duas vezes lá para nova zelândia a gente começou a trabalhar com algumas tabelas automatizadas que eu dou dentro do curso do dps desmistificando projetos de estilo frame que eu dou dentro do dps a gente foi criando tabelas automatizadas para facilitar todo o processo de projeto então com as tabelas automatizadas a gente não precisava mais usar o frame card structure e depois ir para o detalhe a gente usava apenas as tabelas o sap 2000 para algumas modelagens estruturais e tudo direto para o detalhe projetos de fabricação então esse foi o meu sentido né que eu que eu fui indo que a gente foi avançando e quando a gente tinha que fazer detalhamento etc a gente é muito para tocar mas aí hoje em dia ó que bacana hoje em dia como é que faz como é que a gente faz a gente faz a pré-análise nas tabelas a gente desenha no detailer eo detailer linka com habit e para fazer modelagem estrutural o que está ligado diretamente com habit robot o robot gente o robot também é maravilhoso para fazer análise de segunda ordem elementos finitos no rodar um milhão de barras e nós que é o que o estilo frame tem pois é então hoje né a gente evoluiu a gente faz esse caminho né a gente começa com as nossas tabelas né fazer um pré-dimensionamento uma análise depois a gente vai para o detailer que faz todo o projeto de detalhamento estrutural depois a gente joga no rete lá a gente monta pranchas apresentações ele certo que o rete é maravilhoso né e aí depois a verificação de tudo a gente faz no robot deu para entender como é que é o caminho só que você só vai conseguir seguir esse caminho se você dominar o sistema né porque você não domina não entender como é que são as ações não consegue nem usar o primeiro ponto são as tabelas e estabeleção bem simples elas já são baseadas na nossa norma de show frame a 14762 mas vou deixar dica para você então se você quiser então de verdade começa pelas tabelas pega norma 14762 vai estudando elas ou então escreva se no DPS. O link tá aqui embaixo. Escreva-se no DPS que eu te ensino a projetar. Molezinha. Depois você vai pra parte de modelagem. Ah, Helena, eu não tenho frame CAD. Como é que eu faço? Aí você pode ir direto pro Revit. O Revit tem algumas famílias de steel frame que você com facilidade você pode baixar. E aí você vai fazer a sua modelagem dentro do Revit e pode interligar diretamente com o robot pra fazer verificação, análise global, estabilidade global da estrutura. Você pode fazer lá dentro. Top, né? Dica de ouro. E se você quiser mais algumas dicas de ouro pra saber um pouco da minha história, eu tive que ir pra Nova Zelândia ter todo esse embasamento, viu? Mas é bom que a gente aprende de forma simplificada. Gente, se eu te contar que meu chefe lá era gago. Você acredita? Porque eu não fui fazer um curso. Que curso eu fiz? Eu não fiz curso. Foi estágio. Eu trabalhava. Eu trabalhava em empresa. Então eu fiquei trabalhando. E na frame CAD o meu chefe era gago. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou. Dr. Darren Bell. Imagina você falar inglês. Técnico. Essa parte eu não sabia. Com o Neuze holandês. Gago. Mas o cara é incrível, gente. O cara era incrível. Ele é incrível até hoje, né? Eu falo com ele até hoje. Mais de 10 anos. Ele me ajuda até hoje em várias coisas que eu peço. Ele é um cara assim, ó. Ponto fora. E o cara mais feliz de falar. O cara é PHD em steel frame. Eu aprendi como PHD de steel frame, viu? Desculpa. Pois é. Dá uma olhada também lá no site da frame CAD que eles têm muita coisa bacana. E esses são os softwares que eu uso. E eu indico tudo isso pra você lá dentro no curso do DPS desmistificando projetos de steel frame. Se você quiser saber mais, não deixa eu clicar aqui embaixo. E sabe o que você clica aqui embaixo também? Você clica pra se inscrever no canal da Dama do Gesso. Você ativa o sininho para receber as notificações. E você me dá uma curtida porque eu mereço, né? Ah! Depois dessa dica e dessa história, gente, que eu sofri com um cara gago na Nova Zelândia falando inglês técnico de steel frame E aí, amiga, depois disso eu supero tudo. Pode me mandar pra Grécia que eu vou falar grego. Pode. Vai. E a gente se vê por aí com mais vídeos sobre Pato com a Dama, nosso bloco especial que eu conto histórias pra vocês. Fereço. Eu te dou várias dicas, né? De coisas que eu fiz. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.